O Brasil de quarentena e não vai ter mais bailão Opa, pera aí, eu acho que eu errei a letra Eu já lancei essa aí, pô, essa aqui, ó Quarentena já chegou, interditou, foi os bailão Quarentena já chegou, interditou, foi os bailão O passinho é muito fácil e sem aglomeração Pegue seu galão porque dá pra fazer em casa E faz assim, ó, coloca pra frente e puxa com pressão Coloca pra frente e puxa com pressão Olha pro lado e pro outro, no passinho do galão Coloca pra frente e puxa com pressão Coloca pra frente e puxa com pressão Olha pro lado e pro outro e no passinho do galão O Danny Boy já avisou, o Lucão já deu o papo A moda agora é essa ó, pega seu galão e faz assim ó Quarentena já chegou, interditou, foi o bailão Quarentena já chegou, interditou, foi o bailão O passinho é muito fácil e sem aglomeração Pega seu galão porque dá pra fazer em casa E faz assim ó, coloca pra frente e puxa com pressão Coloca pra frente e puxa com pressão Olha pro lado e pro outro no passinho do galão Coloca pra frente e puxa com pressão Olha pro lado e pro outro no passinho do galão Coloca pra frente e puxa com pressão Olha pro lado e pro outro no passinho do galão Olha pro lado e pro outro e no passeio do galão No passeio, no passeio, no passeio do galão Aí, se ligou, tá? Ó, como tá de quarentena, pega seu galão em casa Faz aquele bailão em casa E coloca pra frente, puxa com pressão E não esqueça, tá? É loucão na voz Aí, aí Aí Aí